Boa, boa, boa Tô louco Rogério, pé alto aí meu Tô louco Tá de sacanagem né Valeu Joe, valeu Joe, valeu Boa, 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 boa Que tamanho não Ô Bruno, dá no gol, Bruno Dá no gol Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Colasco Vamos Boa, boa 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 E aí, ponte! Aê, ponte, ponte polo! Ai, ponte, ponte! Aê, aê Aê Ponte Pedro, ponte Abertura Abertura Boa, João Vai, vem, vem daqui Arrasta, arrasta Vai, vai Vai, vai Vai, Guilherme Vai, Guilherme Não está parecendo Vai, Guilherme Vai, Guilherme 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 Gol Gol Boa! Eita! Boa, João! Boa! 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 Não pode sair, caralho! Boa! Boa! É meio gol, pode filmar! Isso mesmo, né? Boa! Vamos, vamos, vamos! Vai pra cima! Vai ter que barcar perto! Boa! Acosta, Adriano! Excelente! Tira ali! Tira essa bola! Vai! 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 extracted! Vai! Vai! Vai, vai! 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 Segura! Vai, vai! Vai pra matar! Vai, vai! Deixar! Obrigado.